O trabalho foi comandado pelo delegado adjunto da 5ª SDP, doutor Éder Alves de Oliveira. A polícia deu cumprimento ao mandado de prisão, expedido contra o Wellington Gonçalves Pereira, 22 anos, popular Lelec, pelo crime de tentativa de homicídio ocorrida no dia 14 de setembro. Ele atirou contra uma mulher que ficou internada por três dias. Teve uma confusão generalizada ali no bairro São João, em que ele desferiu o disparo de arma de fogo em face da vítima, vindo a atingi-la em duas regiões, região próxima ao seio e na bacia. A partir desse fato, nós representamos pela prisão preventiva dele, que foi deferida pelo juiz competente. E na manhã de hoje, pela dificuldade que tem no próprio bairro São João, nas vezes que nós podemos ir lá, o pessoal nos vê e nós temos êxito nessa abordagem. Mas hoje deu tudo certo, a gente conseguiu abordá-lo ali por volta das sete horas da manhã e conduzir até essa delegacia. Além do mandado por tentativa de homicídio, já constava em seu desfavor mandado de prisão por roubo agravado, disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo. E ainda um terceiro mandado por descumprimento de monitoração eletrônica. Enquanto for agido, o Wellington teria praticado diversos crimes no bairro São João. Ele vem aterrorizando ali no bairro São João. Ele frequentemente efetuando disparos de arma de fogo, entrando, se envolvendo em confusões em bares. E na última situação em si, foi essa que ela veio a sofrer dois disparos de arma de fogo. E como foi hoje o momento da abordagem? Entramos no bairro São João, em locais que provavelmente saem pessoas por volta desse horário para trabalhar em locais próximos ali. E nas circunstâncias foi possível abordar um veículo que estava saindo que o senhor Wellington estava junto com esse pessoal. De pronto, nós identificamos ele, procedemos à abordagem no momento ali que foi bem assertivo. Obrigado. Obrigado.